Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim. Sebreno aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é sobre Cobra Kai e nós vamos falar sobre atores da série que fazem Karatê na vida real. Inclusive um deles é Faixa Preta. Então fiquem comigo até o fim desse vídeo e sem mais delongas, se embora. Bom, antes de mais nada, é importante esclarecer que todos os atores têm que fazer um treinamento que nem que seja mínimo para fazerem as cenas de combate. Mesmo que todos eles usem dublê, ainda assim tem as cenas que eles precisam sim fazer movimentos de luta. E é por isso então que os atores precisam passar por treinamentos com dois dos coordenadores das cenas de ação, que são o Hirokoda e o Jahel Kuffman. Mas no meio dessa galera que teve que correr atrás para aprender pelo menos o básico, temos atores que treinaram Karatê no passado e são graduados nessa arte. E como eu falei na introdução do vídeo, um deles é Faixa Preta e eu garanto que você vai se surpreender se você não já estiver sabendo dessa informação. E o primeiro ator é o Jacob Bertrand, que interpreta o Falcão. Ele começou a praticar Karatê com apenas 8 anos e chegou até a Faixa Roxa. Ah, só para vocês se situarem, eu vou falar aqui rapidamente como são as graduações de Karatê. Bom, o primeiro nível, como vocês já devem saber, é a Faixa Branca. Depois dela, vem a Amarela, seguida da Vermelha e posteriormente a Laranja. Depois vem a Faixa Verde, Roxa, Marrom e aí a Preta. E chegando nela, o Faixa Preta vai receber do primeiro dan até o décimo, que é o nível máximo da graduação. Então o ator que interpretou o Falcão terminou na Faixa Roxa, faltando apenas duas para ele se tornar Faixa Preta. Mas infelizmente ele acabou deixando o Karatê de lado e se interessando por outros hobbies, voltando a treinar apenas para interpretar o seu personagem Falcão. Próximo ator aqui é o William Zabica, que interpreta o Johnny Lawrence. Depois do filme Karatê Kid, que ele teve que treinar bastante para poder interpretar o personagem, ele pegou gosto e acabou continuando o seu treinamento. O responsável por treinar o elenco daquela época era Pat Johnson. E graças a ele, William Zabica pegou gosto pela arte marcial. Ele treinou por um tempo e se graduou até a Faixa Verde. Ah, e ainda nos tempos de colégio, ele praticou o Wastler. Também chamada de luta greco-romana, é uma arte marcial bem popular lá nos Estados Unidos. Próximo ator é o Tanner Bushner, que interpreta o Rob Keen. E aqui eu tenho que dar um asterisco porque ele não treinou Karatê, e sim Taekwondo. Ele praticou a arte coreana quando era criança, dos 10 aos 12 anos. Ele não falou ao certo qual era a sua graduação, somente que chegou bem perto da preta. Depois que ele assumiu o manto de Rob Keen, ele passou a treinar Muay Thai. E uma curiosidade, galera, é que a paixão dele por artes marciais veio da sua mãe, que é Faixa Preta de Taekwondo. Próximo ator é o Owen Morgan, que interpreta o Berth. E ele sim, galera, é um Faixa Preta de Karatê. Inclusive, galera, esse foi o diferencial para ele ser escolhido pela produção para participar dessa série. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Para quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Deixa o like no vídeo e se você descobriu o canal agora, eu peço que você se inscreva para não perder mais nenhum conteúdo como esse que você acabou de assistir. A gente se vê no meu próximo vídeo. Valeu, falou. É nóis.